Fala gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês meus queridos? Olha só, hoje eu estou te apresentando o top 10, todos os vídeos aqui embaixo no link, os 10 vídeos mais vistos do meu canal E hoje, exatamente agora, nesse dia, nesse momento, obrigado por esperar, você vai conhecer o vídeo mais visualizado do canal São mais de 1 milhão e 400 mil visualizações em menos de um ano praticamente Esse vídeo foi postado dia 2 de janeiro de 2021 Foi gravado com o meu Samsung Galaxy Note 8, um celular simplíssimo pra época Essa casa foi vendida por um jogador de futebol em fevereiro do mesmo ano, tá gente? E ela está à venda atualmente hoje Ela foi vendida por 7 milhões e 200 e quase dois anos depois ela está à venda por 9 milhões de reais A casa é linda e maravilhosa até hoje, cada vez que eu mesmo olho, me apaixono por essa casa Mas, olha só, deixa eu te mostrar, te falar um pouquinho dela Vou deixar aqui embaixo algumas partes do vídeo, tá? Pra você desfrutar dessa linda casa, pegar várias ideias de arquitetura, de decoração E se você quiser ouvir o vídeo completo dessa casa, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo A casa tem duas suspensas, uma arquitetura diferenciada, móveis que foram mandados trazer pra essa casa Exclusivos, não feito nem no Rio Grande do Sul, nem no Brasil Uma casa sensacional Espero que você goste, tenha gostado dessa playlist que eu fiz, desse Diego Flix Você tenha gostado muito E se você gostou, eu gostaria que você deixasse um joinha Se inscrevesse no canal que não é inscrito E eu preciso da tua ajuda pra ter mais ideias como essa Pra nós continuarmos o nosso trabalho aqui Um abraço, gente, Deus abençoe Obrigado por ver todos os vídeos Muito obrigado por esperar E vamos lá conhecer detalhe por detalhe Dessa maravilhosa obra de arte Um abraço, meus queridos Até mais Um abraço, meus queridos